Aí você pega o jogador que eventualmente, talvez, ele precisa ser empurrado. Mas você vai ter o outro jogador que não precisa. Como é que é o seu tratamento? Você continua empurrando ele, mas correndo o risco dele eventualmente espanar? O que o técnico precisa ter pra ser um bom técnico? Não, então, é tratar todo mundo igual, respeitando as individualidades de cada um. Tem jogador que adora ir pra academia e malhar. Então esse, você não precisa ficar tanto no pé, porque ele vai chegar na academia e vai treinar pra caramba. E tem o Guilherme Giovanoni, o Gustavinho, que não gostam tanto. Então esse você vai ter que empurrar, pegar no pé. Exigir. O que eu tento tratar todo mundo igual é a questão de regalias. Tá cada vez mais difícil. Mas assim, é uma geração diferente do que a gente tá acostumado. Então eu também tenho que me moldar, me adaptar. A cobrança que eu fazia 10 anos atrás não é a mesma. A maneira de chegar no atleta não é a mesma, entendeu? Não é a mesma pra um jogador que tem 38 anos e um jogador que tem 20, que tá começando. Então eu tenho que também me moldar e aprender. Então eu tô tentando, sabe, colocar pessoas ali que possam me ajudar nesse tipo de relação também. Não só na quadra, mas nesse tipo de relação com os jogadores também. Muito bem. Obrigado.